Eu sou o Zé Cariado, sou o brocador dos dedos. Eu sou o Bafo, eu sou a Bondi acabar com qualquer namoro. Ah, eu sou o Gargantão, e eu irrito, irrito a sua garganta, sim, e ninguém pode conosco. Ai, quem é você? Meu nome é Bondi, Bondi Boca, mãos ao alto e boca a salva. Cheguei. Tomei isso, bandidos. Que, senhor, me saia daqui, pelo amor de Deus. E pra você que está me escutando, quer um conselho? Use o Cepacol também. Agora com nova embalagem, prático e eficiente. Como é? E olha, o Cepacol vai ter um de escova e o fio dental não vou. E elimina as bactérias inimigas da sua boca, bom? Agora eu tenho que ir. Existem muitas bocas nessa cidade me esperando. Mas lembre-se, consulte o dentista regularmente e use Cepacol diariamente. Uma economia forte gera grandes oportunidades. Mas o que transforma oportunidades em trabalho é educação. É por isso que o governo de São Paulo já oferece cerca de 100 mil vagas para jovens de todo o estado. Mas São Paulo quer mais. E o governo está trabalhando pra isso. Nos próximos três anos serão implantados 208 campos. Já em 2021, estarão funcionando 88 unidades em 25 cidades. No total serão criadas mais de 200 mil vagas em todo o estado. Conheça as oportunidades de formação que São Paulo oferece pra você. Mais informações no portal da Secretaria de Educação, o governo de São Paulo. O Hospital São Rafael acredita que integrar uma estrutura moderna com um atendimento humanizado é o melhor para o paciente. É por isso que fizemos um novo centro de oncologia, uma UTI neurológica e ampliamos a emergência. O Hospital São Rafael, um centro integrado de saúde completo para você. Promoções imperdíveis, mega descontos em todas as sessões e os menores preços que você já viu. Aniversário presunique e nossas ofertas invadiram a cidade.